Finalmente, um aspecto que eu, como dizia há pouco aqui aos pegas do mês, nem nas minhas mais negras perspectivas sou boeiro, e foram muito negros, eu apesar de tudo pensava que seria possível, que tem a ver com a completa entrega da regulação do nosso sistema financeiro a entidades estrangeiras. Já há pouco disse que isto é dos aspectos em que é mais deprimente de ver o nível que nós chegámos. Mas quando as autoridades de um país permitem que sejam autoridades estrangeiras que tomem decisões sobre o nosso sistema financeiro e que nós a paguemos depois, está tudo dito sobre o que é hoje o nosso sistema frito. E o mais que se vê é uma discussão entre a culpa foi tua, a culpa é minha, a culpa é dos outros, dizer não sei o quê. Ninguém parece preocupado com o facto de o país estar hoje sem sistema financeiro que corresponda às necessidades nacionais e poder, no futuro, se isto continua, ser um país de sucursais de bancos estrangeiros. Um dia será um país de sucursais de bancos estrangeiros, os quais, ao primeiro problema nas suas sedes, levarão todo o dinheiro que puderem decar. Como já houve tentativas disso, durante a crise financeira de 2007, com uma grande empresa norte-americana, curiosamente, quem pediu que isso se fizesse, isto é que fosse separar os dinheiros das sucursais, foi, imagino-se, o Presidente Jorge Zé Boulos, que não se cedeu. Mas isto pode perfeitamente ceder. E, portanto, quando eu vejo que o debate sobre a questão financeira é apenas passa-culpas pelo mundo ou não passa, eu vejo que isto é, de facto, um desastre ao nível que chegou no nosso sistema político. Ora, é evidente que esta falta de controle do sistema financeiro tem a ver com, de facto, o erro. É com o facto de haver um Banco Central Europeu e uma direcção geral da concorrência na Comissão Europeia que nós perdemos esse controle. Evidentemente que os países fora do euro não têm esse problema. Ou seja, o sistema do euro permite apenas um dos quatro grandes objetivos, que é a eventualidade, se for bem, se a política monetária for concebida para isso, mas poderá ser, de garantir meios de pagamento para apoiar o comércio internacional. Mas não permite nem que o país tenha a taxa de câmbio que é necessário, que nos tempos de globalização é fundamental essa adequação da taxa de câmbio à estrutura competitiva. Não permite que o país tenha políticas conjunturais que reguluem o funcionamento da economia e não permite que o país tenha controle sobre o seu sistema financeiro.